Senhores e senhoras deputadas e deputados, Domingos da Silva Moreira, e por aí vai, presidente. Esse rolo de papel que eu trouxe aqui são mais de 100 páginas, cada uma delas com mais de 30 nomes. E é esse o número de pessoas que estão morrendo todos os dias, todos os dias, e hoje a gente recebeu a triste notícia da morte de um rapaz de 22 anos de idade, 22 anos de idade, praticamente a mesma idade que eu, morrendo por falta de UTI na cidade de São Paulo. Esse aqui é o tamanho do rolo, presidente. É essa a pilha de cadáveres que se avoluma em frente do Palácio do Planalto, em frente do Congresso Nacional. É aberrante e triste que, frente a essa desgraça nacional, não haja nenhuma resposta das instituições. Todos nesse plenário sabem as medidas que precisam ser tomadas para, nesse momento, a gente desafogar o sistema de saúde. Todos sabem que o presidente da República age com uma negligência criminosa. Mesmo os deputados da base aliada confessam no plenário que sabem que o presidente não está agindo como deveria, que sabem que o número de mortes crescente, sendo o Brasil aquele que tem o único país cujo número de mortes aumenta exponencialmente, todos sabem da conduta criminosa do presidente da República e do ex-ministro da Saúde, Pazuello. Ainda assim, a cada dia que passa, sem que o Parlamento abra uma CPI sequer para investigar, sem que o Parlamento convoque um ministro sequer para dar explicações, na completa inatividade, na completa inércia do Parlamento Brasileiro, do Ministério Público, do Judiciário, o morticínio, o genocídio continua todos os dias e crescendo, sem que haja uma coordenação nacional para promover, como a própria Fiocruz, vinculada ao governo federal, a Fiocruz, tão defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, soltou relatório anteontem, defendendo a necessidade de tomada de medidas de isolamento nacional. E não há esse plano porque o presidente está preocupado que vai perder a reeleição em 2022 se tomar essas medidas, ao custo de todos os dias a gente ter um aumento exponencial de mortes. Eu não jogo mais a responsabilidade do presidente da República porque não há mais nada de se esperar dele. Agora a responsabilidade é do Parlamento. É o Parlamento que sobe em palanque de pilha de corpos todos os dias quando se omite a agir contra o presidente da República e sua negligência criminosa em relação à pandemia. Cada vez mais eu escuto relatos de amigos próximos perdendo seus pais. eu escuto apelos desesperados de eleitores, de apoiadores meus pedindo para mim se eu pudesse fazer alguma coisa como deputado federal para levar um familiar, um pai, uma prima, um filho para o hospital e eu não posso fazer nada. E nenhum de nós consegue mais fazer nada. Tudo que nós poderíamos fazer no âmbito do Legislativo já foi feito. A autorização para o gasto foi feita. A autorização para as medidas de isolamento já foi feita. Tudo que nós poderíamos fazer do ponto de vista legal foi feito. E a gente assiste a esses apelos desesperados de eleitores, de apoiadores, por um leito no hospital e não pode fazer nada. E o parlamento vergonhosamente se omite frente a este sim, genocídio, pelo tipo penal genocídio que é você agir ou se omitir para deliberadamente acabar, extinguir, exterminar determinado grupo de determinada nacionalidade, credo, cor ou religião. É da própria definição do tipo penal genocídio. E ainda assim, o parlamento todos os dias vê a pilha de corpos aumentar, vê os estados das UTIs de todos os estados da federação e de todas as cidades entupidas de gente. E continuam os debates de maneira normal. E a gente segue a nossa vida aqui como se estivesse tudo bem. Como está tudo ok. Não, vamos ter um debate técnico aqui sobre como a gente está tendo nesse requerimento de urgência, a composição da merenda escolar. Como se a gente estivesse vivendo num ambiente de normalidade. Como se estivesse tudo ok, normal. Estamos em mais um debate do parlamento, mais uma divergência ideológica. Já não se trata mais de esquerda, de direita. Já não se trata mais de você ter uma divergência ideológica, divisão de mundo com um colega parlamentar. Se trata de você ver um crime sendo cometido na sua frente, você não fazer nada. Você vê o genocídio, o morticínio, a pilha de corpos na sua frente e você não fazer nada. Não é possível que esse parlamento seja conivente com isso, sequer uma CPI. Eu não estou nem falando de responsabilização de impeachment que deveria ir daí para pior com o presidente da república. Daí para responsabilização criminal. Não, nenhuma convocação de ministro esse parlamento mais é capaz de fazer. A oposição parece que está mais preocupada em construir um concorrente 2022 contra o Bolsonaro do que em efetivamente combater o governo. e o governo pior ainda, e os deputados da base pior ainda, que no corredor fala, é, realmente, essa escolha do Bolsonaro, essa condução é desastrosa. E aí? É desastrosa e as pessoas continuam morrendo e você continua deputado e tudo bem? É essa atenção que eu gostaria de chamar do plenário da Câmara dos Deputados. que o número de mortes que agora se acumula não é mais só responsabilidade do presidente da república. Esse sangue que escorre todos os dias está escorrendo nas nossas mãos também. E aí? 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 E aí?